A avaliação do primeiro mês é muito positiva, temos uma equipe de profissionais envolvidos no salvamento e no resgate das peças, temos o apoio da equipe de resgate do Museu Nacional, temos trocado experiências, temos apoio institucional de diversas instituições ligadas à arqueologia e à museologia, tanto no Brasil quanto no exterior, temos uma articulação interna na UFMG, que é possível através do Comitê de Governança, que permite uma articulação entre diversos setores da UFMG, temos um grupo técnico, um grupo de trabalho na Andifes, no âmbito dos reitores de universidades federais, o que é muito importante para debater o tema dos museus universitários, que não tem uma política pública pensada para eles e, portanto, isso gera uma série de problemas, as comissões internas trabalhando, um grupo de audiovisual trabalhando na documentação de todas as etapas de trabalho do Comitê Emergencial de Salvamento. A nossa avaliação é muito positiva, o momento é muito traumático para todos da equipe, é uma perda para a sociedade brasileira como um todo, mas temos que trabalhar e, aos poucos, os resultados estão aparecendo.